E aí galera, vamos aqui ver se a gente pega um cara aqui sem escudo Se esse cara não tiver vazio, acho que tá vazio Não tem outro melhor E aí 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 E aqui E aí E aí Está nem atacado direito, cristal errado. Pegue a reta. 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 Amém. 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 TROÇA. TROÇA. trouxe em mim. Está aqui do meu lado. Amém. Rosha. 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 É doido. Rosha. Tem que ser BR. Oi. Espera aí homem. A vergonha é no débito. Ou no crédito. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. só tem dois 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 fugiu Falei? Piada É isso aí galera Por enquanto é só Falei Olha isso aqui Tive que mostrar Cara da coisa Foi solo Com reforço Só fala Esses caras só falam Tu é doido Pai uns pontinhos aqui maroto Pega pelo menos O baú de 20k Que eu botei aqui Tome infantaria Deixa eu Confirir aqui Como é que está As paradas Caso alguém Me pegue no rali 181k 1M Dimitril Vou baixar isso agora Eita o dragão Está fora Cadê? É 700k Já dá para curar De boas É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.